As imagens são impressionantes e chegaram a ser compartilhadas nas redes sociais. A denúncia que foi feita ao COPOM da Polícia Militar é de que um homem havia sido morto na zona rural do município de Formoso do Araguaia e ainda teria tido seu corpo parcialmente incinerado. Através das imagens é possível observar a posição em que estava o cadáver já tomado pelas chamas. A Polícia Militar rapidamente deslocou uma equipe para o local e lá constatou a veracidade dos fatos, localizando inclusive o corpo da vítima, também um suspeito, armas de fogo e munições. A Polícia Militar ainda coletou valiosas informações com relação à autoria e também motivação para o crime. Qual foi a motivação desse crime lá? Ela andou a trabalhar, então enquanto ela sou caseira, ele tem o vaqueiro lá e mataram e tocaram fogo ele. O senhor não tem nenhum envolvimento? Não, não tenho não. E aquelas armas lá? Não, não tenho arma não. As armas que foram apreendidas não são do senhor? Não, não é, é do homem de lá. E esse moço que morreu lá, qual foi a motivação? O que ele fez? Ah, eu não sei, porque eu vim passar a dormir, né? E eles ficaram lá bebendo. O senhor também estava lá? Estava. Alguma discussão, algum problema? Não teve ninguém, brigou, não teve não. Quando eu saí para dormir, não tinha ninguém, brigou. O senhor ficou sabendo que tinha matado ele lá e colocado? Porque nós acordamos cedo para levar o sol para o gado, né? Aí quando chegou, chegou o vizinho lá, o dono do bar lá e chegou. Cadê o Moisés? Eu digo, não, não sei não. Eu vim chamar ele. Aí pronto, ela rodeou a casa e disse, estava aqui, eu estava morto. Estava coberto com palha. E quem colocou fogo no corpo? Ah, não sei. Não posso dizer. Por que o senhor está aqui, então? Ah, porque eu estou como suspeito, né? Eu não devo, não tenho passagem pela polícia, não tenho nada, graças a Deus. O senhor vai colaborar aí com a polícia, então? Não, eu vou falar, contar o que eu sei, o que eu estou. Qual é o nome do senhor? Marcos Antônio de Azevedo. Quais anos o senhor tem? Tenho 57 anos. Tem passagem pela polícia? Não. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui da cidade de Gurupi, onde deve ser submetido a exames, que também devem determinar a causa da morte. Após isso, a polícia civil deve dar início às investigações para tentar chegar até a autoria e também motivação para este crime. A polícia militar foi acionada na região ali de Formoso, região limítrofe de três municípios, né? Cairi, Formoso, Figueirópolis, mas já no espaço territorial de Formoso. Nós percebemos que o local era distante, difícil acesso, então conseguimos empenhar uma guarnição aqui do município de Gurupi. E essa guarnição deslocou e o Cairi fez contato com a equipe de polícia civil, do pessoal da perícia, já para ir junto, tendo em vista que é um local afastado. E lá confirmamos a denúncia de que tinha uma pessoa já em óbito e onde atearam fogo no corpo dessa pessoa. As informações primárias que passaram para a gente lá no Copom é que tinha três indivíduos numa área rural, né? Onde lá do assentamento Gameleira, município de Formoso, e se desentenderam após o uso de bebida alcoólica. É, tenente, ali a polícia militar durante as buscas conseguiu deter um suspeito e também localizar algumas armas. Isso, com o empenho da guarnição e apoio de outro policial, colega, de folga, conseguiu logar êxito na localização de duas armas dentro de uma casa, 50 munições, dentre essas 50 munições, 55 munições, 10 estavam na arma, num calibre 22, 10 tiros, 5 foram deflagradas e 5 foram picotadas e não deflagraram. Então, com o apoio aí do colega lá de Cairi, que estava de folga, a guarnição empenhou e conseguiu localizar essas duas armas, mas um 32 também, com três munições intactas e esse 22, além de dinheiro, documentos, e lá percebeu que constatou realmente o óbito e já em seguida conseguiu prender o indivíduo que é suspeito do fato também ter participado. A Polícia Militar também coletou informações importantes que serão repassadas à Polícia Civil agora? Com certeza, o trabalho da Polícia Militar está sendo feito, foi a detenção de um dos suspeitos, fizemos diligências em outras cidades vizinhas para tentar localizar esse segundo indivíduo que teria sido o principal autor do fato, no entanto, ele conseguiu fugir antes da presença da Polícia, mas a Polícia Militar empenhou, conseguiu identificar e repassar os dados para a Polícia Civil para poder prosseguir nas investigações. A vítima foi identificada como Moisés dos Santos Lopes, de 50 anos de idade. Ele trabalhava na região há cerca de oito meses. O corpo deve ser liberado à família após todos os procedimentos. As imagens exclusivas são de Felismar Martins. E a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIO TV Notícias. Legenda Adriana Zanotto